Já veio louca, somo na boca, com roupa roxa, toda roxa, pastilha a casa que tem Bruxa a fada, dragão sem asa, fez coisa errada, falam condenada a viver na solidão Gós educada, cuspindo mágoa, assim tá danada, tá arretada, mas Roper pede um empenho Salvou uma alma, perdão por nada, cabeça com miado e faz sinal da cruz pra garantir Com olhos de quem deu o final, nos deu sua mercê Senta um grinal, tá comendo nada, descendo a praça, casca o alvo, escladeira, acorda outra vez Na lata, ferido enxaga, cruzando a malta, em maia, casca, rainha, falsa, sem rei Recriminando, papai deu aula, mamãe na jaula, os cabizaura, dança que eu cheiro a você Fecha a cara, queimar a bala, família tá na sala, é mansa, fala na rua, eu não sei Com olhos de quem vê o final, nos deu sua mercê E não me afogamos com ela Guardou a troca, topou uma sopa, caiu na bolsa, rindo pra moça Armou a mão pra ninguém, se faz falta, ninguém se exalta Chegamos calda, fala alto, pra dar, deixa me prender Apertada, cuspindo assada, recorrer vai buscar Troca, deu, deu pena, não há cinema Ela sumiu, subiu, saiu, sei lá, não tem que saber Olhos de quem vê o final, nos deu sua mercê E não me afogamos com ela Dorme, amei o quanto amei Já vi de tudo, mas sou isso Já vi mundo girar, meu bem Já sei de tudo, eu sei O absurdo é só um abismo Ou plataforma O absurdo é só um abismo Eu sei que vê o final, nos deu sua mercê Já veio louca, saldo na boca Com a roupa roxa, toda roxa A Chile é a casa que tem Na lata, a vida enxaga Cruzando a malta, é maga, é casca Rainha falsa, sem reígua, é educada Cuspindo uma água, assaltada Nada tá arretada Mas louca é pédia, o que tem Guardou a troca, topou uma sopa Caiu na bolsa, ainda moça Armou a mão pra ninguém Teu óleo de tempo é o final, nos deu sua mercê E não nunca vamos com ela 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 E não nunca vamos com ela